O assistente número um é Spike o Dragão. Ele é feroz e selvagem e faminto por pedras preciosas. Corajoso e sincero, você pode contar com ele para enfrentar qualquer coisa, não importa o tamanho do problema. Em seus sonhos, ele é um valente dragão de armadura brilhante, mas em seu coração, é um amigo dedicado e confidente. Como um companheiro leal de Twilight, Spike sabe que ajudar os outros é o que os verdadeiros heróis fazem. Apesar de Harriet ser a gema dos seus olhos, você sempre pode contar com a Spike para dar uma mãozinha. Para mais diversão com My Little Pony, acesse mylittlepony.com